Então temos aqui connosco o professor Dr. Pedro Mello e eu pedi-lhe que nos pudesse dizer aquilo que encontrou pelo país acerca do diagnóstico de situação das UCCs. Muito obrigado. De facto, no país encontramos dados, alguns que me surpreenderam, outros que não. O que é que não me surpreendeu? A escassez de recursos. Encontramos muitas UCC com recursos, muitos casos em enfermeiros, principalmente especialistas em áreas relacionadas com a saúde mental, por exemplo, e percebi que a maior parte das UCC não têm enfermeiros especialistas que garantam o planeamento em saúde adequado das UCC. Falando dos outros profissionais, uma grande escassez de psicólogos, de nutricionistas e há tempo inteiro então, mesmo muitos casos. Portanto, significa que há aqui um reforço e uma necessidade de clarificar a distribuição dos recursos humanos para dar resposta às necessidades da comunidade. independentemente das questões das unidades dos acessez, é preciso entender que as UCC que têm uma resposta especializada própria precisam destes recursos e que estão esvaziadas destes recursos. Depois, encontrei níveis de satisfação muito baixos em relação à relação com, por exemplo, a própria estrutura acessez, em relação com o Ministério da Saúde, com o Ministério das Finanças, com a própria ACSS, com os SPMS. Portanto, há aqui questões associadas à contratualização, à produção de indicadores, à definição dos próprios indicadores, que ainda precisam de um grande trabalho e que realmente neste estudo se verificou como prioritário nas UCC. Como, diria, como argumento major para a intervenção no futuro, é investir na valorização das próprias unidades pelo próprio acessez, investir nas carreiras, porque as pessoas sentem-se desmotivadas. Claro que isto é uma questão sindical, obviamente, mas a própria associação do UCC pode fazer pressão para o valor dos cuidados prestados por estes especialistas, para que sejam reconhecidos depois do ponto de vista organizativo. E, obviamente, depois a questão dos recursos humanos, que eu comecei por dizer que são escassos. Portanto, é preciso uma política de investimento em recursos humanos, investimento na valorização das carreiras dos profissionais e investimento na valorização da própria unidade no contexto do acessez. Desculpa, não resisto. Como investigador, as UCCs têm pernas para andar? Como investigador, diria que as UCCs são basilares na investigação em saúde, nomeadamente no que tem a ver com a comunidade como cliente, que é o cerne da intervenção das UCC, ainda que não muito valorizada, é preciso mais investigação, mas também dos cuidados especializados de enfermagem em várias áreas. Reabilitação, por exemplo. Já agora dizer que o estudo demonstrou que realmente a força dos enfermeiros de reabilitação é muito grande nas UCC, mas diria que é preciso mais investigação para demonstrar o impacto que tem essa intervenção nos cuidados. E, portanto, diria que as UCCs são grandes laboratórios de investigação em saúde comunitária, na intervenção comunitária e na intervenção à comunidade. Saibam os centros de investigação em saúde, principalmente os de enfermagem, aproveitar estes contextos para fazer mais estudos e estudos em colaboração com. Portanto, fazer estudos em parceria com os profissionais das próprias UCCs. E, por isso, têm muitas pernas para andar, sem dúvida. Muito obrigado.